Absurdo mesmo, né, Natália? Em pleno século XXI, tem gente que ainda se diverte com o sofrimento desses animais. Semana passada foi em Goianira, na quarta-feira, e agora sábado a polícia militar recebeu a informação de que está ali acontecendo o Rinha de Galo, a famosa Briga de Galo, ali na região de Aparecida de Goiânia. Os policiais foram até o local indicado e lá realmente encontraram, ali no setor Vale do Sol, uma Rinha de Galo. Toda essa estrutura que a gente consegue ver aí. As gaiolas onde os bichos ficam presos, aquela arena ali onde eles se degladiam, onde eles brigam, inclusive tinham 16 galos, 16 animais ali muito machucados. Como a polícia civil, a polícia militar e nem a secretaria do meio ambiente lá de Aparecida de Goiânia tinham o local adequado para levar os animais, os animais ficaram ali mesmo, né? E o homem que era o responsável por aquilo ali teve que assinar um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, dizendo que não vai mais fazer aquilo ali e ele vai responder também pelo crime da Rinha de Galo. Isso também, além dele, mais seis pessoas estariam ali mexendo com isso, briga de galo, essa questão toda. Eu estou aqui com a Pauliane Rodrigues, ela é advogada, ela faz parte da Comissão de Proteção aos Animais da OAB Goiás e ela vai falar para a gente sobre esse delito, né? Que ainda acontece muito, né, Pauliane? Em uma semana, duas ocorrências só aqui na região metropolitana. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Lembrando que é um ato tão arcaico ainda acontecendo, né? Hoje tem tantas formas das pessoas se divertirem e divertir com o sofrimento de animais. Lembrando que é crime, né? É lei 9.605, artigo 32, lei de maus tratos aos animais. A gente espera, né, que realmente aconteça alguma coisa, que esses animais não voltem para esse sofrimento. O que pode acontecer com quem pratica isso? É crime mesmo ou só uma contravenção? Infelizmente, é um crime de menor potencial ofensivo. O que seria isso? A pessoa responde por três meses a um ano de detenção. Então, a pessoa não chega nem a ser presa. Ela, sim, não termos circunstanciado de ocorrência, mas lembrando que é por animal. Então, às vezes, a pena é aumentada por ser por animal. Ali, como são 16, né, aí vai fazendo a dosimetria da pena. E lembrando também que esse ato é vedado pela nossa Constituição Federal, né? Nossa Constituição, ela veda a crueldade contra todos os animais. Quem pode responder? Só o responsável pelo local ou quem estava ali também? Quem está na rinha também. Responde todos. Essa lei é recente porque nós estamos no século XXI e tanta gente já fez isso. A gente teve até casos de pessoas conhecidas como um publicitário famoso, né, que nem cito nomes, mas que também gostavam muito disso aí. É recente ou não? Nossa lei é de 98. Então, a partir de 98, crimes de crueldade contra os animais começou a ser crime. Então, a gente precisa de uma mudança significativa na nossa lei. Porque, vamos supor, de 98, 22 anos atrás, 22 anos atrás, às vezes, o animal era considerado até um objeto. As pessoas não sabiam que o animal tem sentimento. Lembrando que é uma vida, né, igual a minha e a sua. O que nos diferencia dos animais é que nós que temos o dever de cuidar deles, né? E está acontecendo sempre ao contrário. A gente só vê a humanidade, infelizmente, explorando os animais. E isso tem que acabar. Mas tem lei que protege. Tem lei que protege. A gente precisa realmente é que mude essa lei e que a pessoa passe de um crime de detenção para um crime de reclusão. Porque aí, sim, a gente vai ver que as pessoas vão acabar essas impunidades. Porque eu acho que, como a lei é muito branda, aumenta a impunidade contra os animais. Pois é, a mensagem que fica é a seguinte, rinha de galo, briga de galo, é crime. Esse pessoal vai responder. Agora, só um questionamento seguinte, o poder público não tem estrutura para receber sequer os animais. Eles vão continuar lá com o dono do estabelecimento, com ele ali tendo o dever de não continuar com aquilo ali, podendo até responder como agravante. Mas é um questionamento, não tem nem lugar para o galo ficar. Esse animal, ele deveria ir para algum local que o acolha. Às vezes, alguma entidade de proteção aos animais, tem tantas ONGs, às vezes, se interessa em acolher esses animais para eles não ficarem na mão dos seus algóis, né? De pessoas que exploram eles. Douglas, eu não sei se você está sabendo, ou a Poliane também, talvez ela saiba até mais que a gente, de uma votação que deve acontecer essa semana para que isso se torne uma coisa muito mais grave, né? Você tem essa informação? Tenho, tenho sim. Amanhã vai ser votado o PL 1095, que vai aumentar as penalidades nos crimes de maus tratos. Infelizmente, não abarca todos os animais, é só cão e gato, mas é um começo. Eu acho que a gente tem que pensar na questão de evolução. A gente começa no cão e gato e vai evoluindo para os outros animais. Então, a gente quer até pedir à população, esse projeto é importantíssimo para a causa animal, que todos vão lá, nos nossos senadores, e peçam que esse projeto seja aprovado. Se ele for aprovado amanhã, ele já vai para sanção ou veto presidencial. Então, já começa a valer. Qual que é a diferença do projeto que está sendo votado para a lei que a gente tem hoje? Passaria de dois a cinco anos e a pessoa seria presa. Então, ela só sairia da cadeia se ela for presa em flagrante depois da audiência de custódia. Então, essa é a diferença. Hoje, a pessoa que responde por maus tratos aos animais, ela chega e assina um TCO e é liberada. É feito transação penal. No caso, como a lei vai ser maior, ele sairia do rol de crimes de menor potencial ofensivo e passaria a responder por um crime comum. Então, tomara, a gente está rezando e pedindo para toda a população que compartilhe e que peça que esse projeto seja aprovado. Como nesse caso, o proprietário do local assinou o TCO e ainda ficou com os bichos. Não, foi liberado, assina o TCO e fica com os animais. Tem multa? Tem multa também. Sempre tem multa estabelecida. Geralmente, qual é o valor? Aí varia. Vai na cabeça da pessoa que vai arbitrar a multa. Normalmente, a AMA arbitra ou o delegado da DEMA. Então, vai na cabeça deles o valor da multa. Obrigado, doutora. Eu acho que a multa tinha que ser bem salgada, viu, Natália? Eu acho que esse tipo de gente só sente quando pega lá no bolso. Pegou ali a rinha de galo, dá uma multa salgada, aí o negócio começa a funcionar. Quero ver se não para. Obrigada, Douglas. Pauliane também, muito obrigada pela presença. Adorei a máscara dela. Linda, cheia de cachorrinho, né?